O conselho de um cara que foi campeão e vestiu muitas vezes essa camisa, se tiver a camisa até que você mais vestiu na sua carreira, a camisa do Botafogo, qual o conselho que você dava para esses caras? Então, você precisa de duas coisas, acho que para o jogador ter sucesso, né? Sabedoria, não vou falar de treinamentos, coisas, seja batido, né? E coragem, tem que ter coragem, pô. Coragem para enfrentar a situação, coragem para enfrentar o problema, resolver o problema, né? Que jogador bonzinho, você não serve para nada. Jogador bonzinho, no fundo, no fundo, é um covarde. Não serve para nada, ele tem que ser dispensado. Ou tem que mudar de profissão. Essa é a realidade, eu falo na boa. Porque às vezes o cara é muito bonzinho, ah, você é uma mãe, é uma moça, não serve para nada. Dá espaço para outro, porque o torcedor não gosta disso. Ele quer jogador carajoso, arrojado. Que mesmo, às vezes, naquela necessidade, naquela busca de querer fazer a coisa certa, e faz coisa errada, fala uma besteira, às vezes. Mas você vê que a essência é boa, tem caráter. Então precisa disso aí, ter posição. Se o treinador errou, corrige para ele. Qual o problema? Nesse, acho que tem treinador perfeito, não existe treinador perfeito. Mexe mal, escala mal, faz uma leitura errada, acontece. Agora, assim, chegou no filófice lá de Campinas, chamado Tuta, e daí? Qual o problema de você corrigir que o treinador tenha vacilado errado? Não tem problema nenhum, cara. Isso é coisa humana, natural. Seja maior que isso. Então precisa ter essa ação. Você precisa ter as ações assim, participativas mesmo. Se o cara não quer, cabe ao gestor do clube, ou os responsáveis pelas contratações, dos contratos, tentar comercializar, vender, dar um adeus e buscar alguém que queira. Porque eu acho que isso é o primeiro passo, quando se contrata um jogador, é ter uma conversa séria com ele. Olha, funciona assim, assim, assado. Vai ter que ser assim, assim, assado. Você pode beber isso, isso e não beber aquilo. Você pode dormir tal hora, assim. Bem, hora de folga é folga. Família é família. Mas se tem compromisso assim, estamos acordados? Estamos. Então, assina aqui. O combinado não sai caro. E você falou aí de tomar decisões arrojadas, de vez em quando até não fazer o certo. A gente viu um Botafogo nos clássicos, principalmente um time que perdeu a cabeça em certos momentos. Vários jogadores expulsos e tudo mais. Mas isso mostra que os caras estão querendo competir, né? O Rafael foi expulso contra o Vasco, o Adrielson. Contra o Flamengo foi o Marçal, o Tiquinho, o Carly no banco. Isso mostra que os caras, assim, têm essa energia de competição, né? Isso pode até ser negativo, porque você perde os jogadores, mas é positivo porque mostra que o time está meio inconformado, né, Gotardo? Eu não posso falar dessas decisões deles ali, porque realmente a gente não sabe detalhes, né? Sim. Ser expulso de bobeira, você já vê logo, né? Um segundo cartão amarelo, logo no início, não faz sentido. Eu já fui expulso uma vez, que eu fui fazer antecipação, eu escorreguei, perdi o pé depois, escorreguei, e ficou uma jogada feia. Aí, tão feia a jogada, que eu falei, eu não tive intenção, mas era a intenção. Foi uma fatalidade, eu escorreguei, peguei a bola e peguei o cara. Aí o dia me expulsou, mas eu escorreguei. Então, se tem detalhes assim, o jogador tem que tomar uma posição, ele tem que saber o que vai fazer. Ele não pode estar jogando num clube grande, né? Um clube que está, a cada dia, tentando se renovar, se reencontrar e crescer e crescer, que precisa conquistar títulos, que precisa ter ídolos, que precisa ter mais torcedores. Ele não pode tomar uma decisão impensada. Ele não pode pensar só nele. Tem um coletivo, que vem acima do individual. Não estou falando pessoa, estou falando atleta. Pessoa está acima de qualquer instituição. Mas atleta não, atleta tem que pensar no coletivo, treinador tem que pensar no coletivo. O treinador escala quem ele quer, pensando que aquele time vai render o melhor. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo assim, atitudes egoístas, elas comprometem o trabalho. Não estou dizendo o que aconteceu ali, eu só acho que precisa ter calma. Você não pode chegar e tirar a autoridade da arbitragem. Eu lembro que nos últimos oito, dez anos da minha carreira, por aí, eu conversava com o hábito de boa. Era assim. Conversava mesmo. Falar para ele, pô, fulano está deixando o cotovelo, pô. Já deu duas cotoveladas em mim, você não está vendo? Pô, não vi, Gotá. Está vendo, mas está deixando o cotovelo. Ele foi lá, deixou a sola. O zagueiro lá, atingiu lá o atacante lá. Você fala, você dá um feedback para a arbitragem. Porque ele passa a confiar na sua fala, no seu comportamento. E se conquista. Você se conquista isso aí, pô. Com respeito, dignidade, transparência, né? Então, cabe ao jogador também conquistar isso aí, essa relação com a equipe, na liderança, com a torcida, com a diretoria e tudo mais. O que eu te falei? Sabedoria e coragem. Duas coisas que acompanham o vestidor. Qual é a bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cash, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.